Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A ideia católica da coisa é que a gente deve se perdoar o outro porque... Porque é um pecado não perdoar, em certo sentido é de bom tom, certo? Quando você perdoa na nossa visão católica da coisa, quem mais é beneficiado é quem? Quem me perdoa ou quem é perdoado? É uma visão comum, assim. O que te parece? Alguém é assim. O A perdoou o B. Quem no geral é mais beneficiado do perdão? Eu acho que o A. Você acha que o A, mas na cultura geral quem você acha que é? O que te parece que a nossa cultura nos ensina mais? Que quem é perdoado se beneficia mais ou quem perdoa se beneficia mais? Quem é perdoado? Quem é perdoado? Não é um negócio muito absurdo a gente entender isso dessa forma na cultura católica, certo? Sim. Nem só católica, pode ser que judaica também seja, mas que seja, tá? A ideia da psicologia verde que tal é o seguinte, perdão, ele é algo principalmente pra sua mente ficar em paz com algum evento. E não só, não tô dizendo que a outra pessoa não é beneficiado, mas eu tô falando do lugar de um perdão sincero, que é uma outra parte da sua pergunta. Uma coisa é você meio que perdoar de boca pra fora, no sentido de tipo, ah, eu te perdoo. A outra coisa é seu coração estar no lugar de você falar, aquilo que você fez, eu não considero mais um crime ou etc e tal, eu entendo que aquilo dali foi parte do que de alguma forma precisava acontecer. É um perdão sincero, né? É um perdão verdadeiro. Só que pra isso, a ideia é que existe um entendimento efetivo de que aquilo que aconteceu na tua vida, aconteceu na tua vida por conta do seu karma. E aconteceu na vida daquela pessoa por conta do karma dela. E aqueles dois karmas, digamos, casaram naquele momento. E ele pôde fazer aquele evento se manifestar. Mas a ideia é se responsabilizar por aquele problema ter acontecido como uma parte... Você, digamos assim, vamos botar uma imagem que talvez ajude a entender. Se você tá num lugar onde é, por exemplo, sei lá, Bali, ok? E em Bali, você simplesmente portar maconha é um crime, ok? Se você tá do lado daquela pessoa e você meio que não conhece aquela pessoa, mas você tá no mesmo táxi que ela, se o cara, o policial parar você, ele não vai muito querer saber se você é amigo dela ou não. Pra ele, sempre o simples fato de você tá junto com aquela pessoa naquele momento, já é incriminante. Você entendeu a ideia? Então, a ideia é o seguinte. Quando algum evento de falha nesse sentido acontece, é porque de alguma forma, em algum lugar do espaço-tempo, você tinha uma falha. E aquela pessoa, de alguma forma, também tinha uma falha. E essas duas falhas se manifestaram naquele erro. Naquele que, dentro dessa linguagem, é um atentado contra o discernimento no sentido de reconhecer no outro o divino. A nossa cultura católica, ela chama de pecado várias coisas, né? Tem os sete pecados de capitagem. Mas dentro da cultura védica, tudo isso que a gente chama de pecado é falta de presença do divino. Se você tem presença do divino na tua vida, você não vai ficar com inveja da pessoa. Você vai ver eu divino ali. Se você tá com presença divina o suficiente, você não vai ficar com cobiça. Você vai entender que aquilo ali é divino naquele lugar, etc. Então, quanto mais a gente tem essa presença do divino na nossa vida, mas a gente enxerga que o outro também faz parte da gente, de uma mesma energia, de uma mesma família, de uma mesma irmandade, etc. Então, pra gente alcançar esse lugar de um perdão verdadeiro, um perdão interno, né? Pra nossa mente ficar em paz com aquilo, envolve muito a percepção de que aquele evento dali, ele aconteceu por conta do meu, teu, nosso, que seja, carma, e o da outra pessoa também. E parar de focar muito, essa pessoa fez isso comigo, pra uma olhada, tipo, em algum lugar do espaço-tempo, eu fiz algum tipo de ação, que reverberou na outra pessoa algum tipo de emoção parecida com essa emoção que eu tô sentindo agora. E essa emoção de raiva, essa emoção de decepção, essa emoção de tristeza, etc., foi causada por mim no passado, ou uma outra pessoa, e eu tô recebendo ela de volta agora. Então, essa é a primeira parte da resposta. entender que isso que você tá sofrendo como vítima, e que você, depois de um tempo, tem que perdoar a outra pessoa, você não é vítima de chomas, no sentido mais absoluto da coisa, você, naquele momento, tá recebendo a carta de volta. Você mandou uma certa carta de traição em algum momento. depois de um tempo, o jato trouxe de volta uma outra carta ali de traição. E, muitas vezes, isso não acontece na mesma vida, fica difícil a gente conseguir perceber isso de uma maneira tão nítida. Mas, o ponto todo é parar de culpar o carteiro como quem tá te entregando a carta. O carteiro, ele tá só devolvendo o teu carmo, seja uma pessoa, etc. Isso é uma parte da tua questão, né? O que que é o perdão? Quando que o perdão pode ser válido? E por que que o perdão pode ser válido? Então, o perdão, ele é um estado de enxergar em si e no outro. Um processo kármico. Dessa vida, ou de outras que sejam. E conseguir, nesse lugar, olhar e falar, ok, isso também é responsabilidade minha. E, nesse lugar, você fala, beleza, isso tá acontecendo como reflexo. E não com... Não tô falando beleza no sentido, e é, brother, mas, ok. Isso daqui faz parte do tipo, eu soltei o copo, ele caiu no chão. Entende? E, depois, ele não está salhou, e, depois, alguma pessoa pisou ali, você não limpou, e, aquilo vai gerando um ciclo de causa e consequência. Até o momento onde, em algum momento, você pisa num prego, quando você tá na praia, e você fala, pô, por que que deixaram esse prego aqui? Não tô te dizendo que a ideia do processo kármico é tão tipo, vidro no chão e prego, mas, envolve a emoção. Ok? Aí você olha isso e você fala, é melhor eu acolher o meu processo kármico como o meu, pra eu poder agir sobre o assunto. Então, eu esqueço que o causador do processo foi aquela pessoa. Eu lembro de que essa pessoa, ela é só consequência de um outro processo meu, dessa vida ou de outras. Ok? Até aqui. Então, nesse sentido, você não tá perdoando o outro. você tá, de alguma forma, perdoando a si mesmo. Perdoando a si mesmo de, em algum momento da existência, ter plantado aquela semente. E você olha praquilo e fala, puta, isso foi um momento de baixo nível de consciência. e nesse momento, eu tô conseguindo ter a clareza suficiente pra quando a semente voltou, em vez de eu dar a... o tapa deu na cara, em vez de eu querer dar o tapa na outra, eu ofereço a outra face, que é a versão que Cristo falou, né? Quando te baterem na cara, no rosto, você oferece a outra face. Essa é uma frase bem esquisita pra gente conseguir entender no nosso mundo de hoje em dia, porque, pô, se uma pessoa bater na tua cara, você não vai oferecer ao outro lado da face, certo? O que que isso significa? Significa que quando o teu karma bate, ali, se você bater na cara do outro, você só vai continuar aquele processo. Aí depois o outro vai vir, aí o outro vai vir, vai ficar aquelas guerras tribais, etc e tal. Então, quando o teu karma bater na tua cara, você fala, ok, foi meu karma, não vou reagir. Entendeu? A ideia de dar a outra face. Porque no momento em que você vira a outra face, você esqueceu de dar um soco na outra cara da outra pessoa. Essa é a beleza da ideia. O problema é que a gente tá muito focado na ideia de oferecer a outra face e perder o fundamental da coisa, que é não dar a porrada na cara da outra pessoa. Ou seja, parar o processo karma. É difícil. Ok? Bom, aí, bom, isso aí que seja. Isso não quer dizer que depois de você perdoar a outra pessoa, você precisa ser um amiguinho de mãozinha dada. Não sei se você sabe, mas na Índia os homens andam de mão dada quando são amigos. E não são boiola, o que seja. Mas, é que nem aqui no Brasil mulher pode andar de mão dada na rua e não é necessariamente lésbica. O fato de você perdoar uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, não quer dizer que você, por definição, vai achar que todos os comportamentos futuros dela vai ser legal. Que você tem que andar de mão dada pra ela. Ok? Então, existe uma diferença entre você apagar aquela negatividade que estava dentro de você do passado. Isso não é logo, então, você tem que ser amigo daquela pessoa. Que é uma outra parte da sua pergunta que você colocou. Certo? Uma coisa é você chegar perto dessa pessoa e falar, ok, hoje em dia eu já não sinto nenhum sentimento mais de raiva, ódio. Posso falar uma coisa? Essa parte do sentimento, realmente, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, que eu já senti muito. Só que eu lembro e eu sei que eu não vou esquecer a vida toda. Mas é porque esse processo de enxergar ali o processo kármico ainda não está completo. porque se você lembrar dele e você ao lembrar dele você lembrar do teu karma no sentido de que tipo aquilo é só um aprendizado que eu tive que passar na minha vida. Não foi aquela pessoa que fez isso. Entende? Você na tua lembrança conseguir acessar ainda na tua lembrança essa consciência aí você vai ter limpado ela tanto do teu sistema emocional mais memória RAM quanto do teu sistema operacional mais lá aqueles arquivos que é tipo difícil de apagar do sistema. Então Tiago é assim eu não procuro lembrar não mas só mesmo quando eu vejo algumas pessoas quando eu Então mas isso não quer dizer que não é necessário ter um aprendizado mas eu não lembro mesmo eu depois de um tempo depois dessa fase que eu senti muita raiva eu senti muita revolta tive muitas crises eu tive muitas crises muitas uma atrás da outra uma atrás da outra foi logo depois meu pai faleceu também e aí pronto começou uma mudança na minha vida na minha cabeça na minha aula também e assim eu comecei a ir para o meu caminho e eu só sigo o meu caminho e vivo então só procurando absorver coisa boa e cultivar coisa boa não mexe ali mas isso aquele ali enquanto ele não está no nível da memória curado ele é uma poeira debaixo do tapete que está ali sempre que alguém levantar o tapete você vai e está ele ali é bem assim era essa a minha dúvida porque sempre eu nesse processo da memória o que você pode fazer é um dia sentar assim depois de um surf maneiro ok algum momento que você esteja se sentindo afinado e tal você vira e fala ok nesse momento eu vou procurar trazer consciência para a minha memória eu vou procurar visitar essa memória eu vou procurar visitar todas as sensações e sentimentos que ele eventualmente ainda traz ali e ali eu vou procurar trazer consciência de que aquilo dali fazia parte do meu processo kármico fazia parte do meu processo espiritual se possível você chega e joga uma vacina de gratidão ali de que aquilo foi muito bom para o seu desenvolvimento espiritual de alguma forma mesmo que seja por linhas tortas uma vacina de gratidão sempre é bom contra a gripe do remorso e etc mas o que eu gostaria de complementar em relação ao que você colocou é o fato de você perdoar aquele ato você perdoar aquela situação não quer dizer que você precisa se transformar amigo daquela pessoa ok se aquela pessoa ela reconhece o erro dela e ela começa a ter comportamentos contrários àquele comportamento a ideia do yoga é que você só é amigo de comportamentos você não é amigo de pessoas você não é amigo de família você não é amigo de nada diferente de atos se é família se é esposa se é amigo se é do trabalho a ideia a ideia que o yoga deve aos poucos o yogi deve procurar cultivar o seguinte que comportamentos essa pessoa tem na vida agora quais são as intenções dessa pessoa nesse comportamento antes ela por exemplo tem um imperador na história da Índia que se chama Ashok que ele foi um dos imperadores mais sanguinários da existência ele matou muita gente até que ele eventualmente se convorteu pelo budismo não vamos digamos assim é meio que parecido com a ideia do Constantino na cultura ocidental e aí ele se transformou no maiores dos divulgadores do que o budismo já teve ele foi grande responsável pela expansão budista que aconteceu na história então não é ser contra o Ashok é ser contra o comportamento sanguinário do Ashok e não é ser a favor do Ashok é ser a favor do comportamento digamos assim respeitoso a vida do Ashok entendeu então enquanto a pessoa esse aqui é o ponto central enquanto a pessoa mantém o comportamento que é um comportamento inadequado você fala este comportamento eu não quero ele perto de mim mas não exatamente essa pessoa entende você fala esse comportamento ele atrapalha o meu desenvolvimento espiritual então esse comportamento eu procuro na medida que eu consigo me afastar dele não acha a pessoa ruim eu acho o comportamento dela inadequado enquanto aquele comportamento é inadequado seja tua mãe seja teu pai seja teu filho seja teu cachorro seja teu chefe você procura dentro dessa caminhada do yoga deixar os comportamentos que são que a gente chama de rajásicos e tamásicos mas assim vamos chamar pouco humanistas ok você procura falar essa pessoa ela tem comportamentos perigosos eu vou procurar tratar ela com o mínimo de decência e tal mas não vou procurar ser amigo dela só porque eu perdoei ela entende porque as vezes aquela pessoa era o teu amigo antes você perdoou ela mas isso não quer dizer que você precisa voltar a ser amigo daquela pessoa entendeu porque se aquela pessoa continua tendo aqueles comportamentos que você acha que é errado você não precisa ser amigo daquela pessoa naquele momento enquanto que aquele comportamento é muito predominante respondeu minimamente ótimo fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá namastê shanti 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 hirayam